Fala Tec! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao TecZoom! No vídeo de hoje vamos falar sobre os plugins mais interessantes e importantes para deixar o Visual Studio Code turbinado. Vou mostrar os plugins que podem aumentar a sua produtividade, facilitar o seu trabalho e transformar o seu VS Code em uma verdadeira central de desenvolvimento. Se você já é uma pessoa desenvolvedora ou está começando na programação, este vídeo é pra você! O primeiro plugin é o Live Server. Ele permite que você veja as mudanças em seu projeto em tempo real no navegador. Com ele, basta um clique para iniciar um servidor local e visualizar suas páginas HTML instantaneamente. O segundo plugin é o Preacher, um formatador que garante que seu código fique bonito e padronizado. Ele suporta várias linguagens e pode ser configurado para formatar o código automaticamente ao salvar. O terceiro plugin é o YesLint, essencial para quem trabalha com JavaScript. Ele ajuda a encontrar e corrigir problemas no seu código, garantindo que siga as melhores práticas. O quarto plugin é o Git Lens, que melhora a integração do Git no Visual Studio Code. Com ele, você pode ver quem alterou uma linha de código, explorar o histórico de commits e muito mais. para quem trabalha com Python, esse plugin da Microsoft é indispensável. Ele oferece suporte completo para desenvolvimento em Python, incluindo Debugging, Litting e formatação de código. O sexto plugin é o Docker, perfeito para quem usa containers no desenvolvimento. Com ele você pode gerenciar seus containers e imagens diretamente do Visual Studio Code. Se você usa o Windows Subsystem for Docker Linux ou o famoso WSL, o plugin Remote é essencial. Ele permite que você desenvolva em um ambiente Linux diretamente no Windows, sem sair do Visual Studio Code. O oitavo plugin é o IntelliCode, que utiliza a inteligência artificial para fornecer sugestões de código. Ele analisa o seu código e sugere conclusões inteligentes, aumentando a sua produtividade. Esses são alguns dos plugins mais interessantes e importantes para o Visual Studio Code. Espero que essas dicas ajudem você a melhorar o seu ambiente de desenvolvimento. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Além, é claro, de conferir esses outros conteúdos. Aproveita também para deixar aqui embaixo nos comentários quais plugins você usa e recomenda. Até a próxima, Tecker. Valeu!